E aí, Adriana, boa noite. Boa Estou ansiosa, está pacata, está quieta e olha que são só sete e quarenta e quatro da noite, está fazendo calor. A gente conversou e conversa com alguns moradores daqui, porque a gente percebe que muitos deles agora, Adriana, estão em casa reunindo o que se pode para se caso haja um transbordamento da barragem Mina de Fábrica Nova. Outras pessoas passam aqui pela rua e a gente percebe que são famílias inteiras, famílias inteiras que já estão se juntando para se caso ocorrer uma possível tragédia, eles juntos todos possam se salvar. Vou conversar aqui agora, vou chamar vocês para vir comigo até agora, para conversar com a Graça. A Graça mora em Mariana, só para todo mundo entender, Mariana, até chegar de Mariana até que onde a gente está, em Santa Rita, Durão, é cerca de quarenta, quarenta e cinco quilômetros. E Graça veio para cá porque o irmão dela mora aqui e o irmão dela amputou a perna, não é mesmo, Graça? Isso, vai fazer um ano que ele amputou, que ele morava aqui e ele estava com a amiga Mariana. Aí eu trouxe ele para aqui no sábado, quando foi hoje, recebi essa notícia. Eu trabalho aqui também na escola, aqui de Santa Rita, Durão. Então eu prefiro ficar aqui com ele, porque caso aconteça alguma coisa, dá tempo da gente ir embora, sabe? Porque o susto é grande, a aflição é o coração, a Selena, porque aconteceu perto do Bento Rodrigues daqui, né? Então a gente fica meio traumatizado com as coisas. E até agora, Adriana, de acordo com os moradores aqui da região, a Vale ainda não informou e não prestou nenhuma orientação. Então todas as informações que o pessoal que mora aqui tem é por meio da imprensa, como a Sueli ficou sabendo, não foi, Graça? Foi exatamente isso. Pelo meio da imprensa, falou que em meia hora poderia acontecer a barragem de Zabá e chegar até Santa Rita, Durão. Dessa hora para cá, o coração é só acelerar e mais nada. Muitas pessoas já estão fazendo planos de ação, juntando algumas roupas, principalmente documentos, para se caso haver um transbordo, as pessoas já têm como sair correndo. A senhora tem um plano de ação já? É isso mesmo, já está tudo separadinho, né? Deixei com o meu irmão, pedi ele para não desmontar nada, caso aconteça, para a gente poder ir embora, o mais rápido possível. Porque infelizmente ele gosta daqui e não quer ir embora agora, né? Está esperando, ele falou assim, ah, vamos ver o que vai acontecer, o que vai conversar primeiro, para depois a gente sair correndo. Muito obrigada, viu, Graça? E por enquanto, fica aqui fora, né? Fica aqui fora, com o coração lá na mão.